Olá, boa noite. Estamos de volta com mais uma edição do Repórter NBR. O presidente Michel Temer participou agora há pouco da inauguração da nova sede do Instituto Serzedelo Correia, unidade de apoio estratégico do TCU, o Tribunal de Contas da União. O repórter Paulo Lassalvi acompanhou a cerimônia e tem as informações para a gente. Paulo, boa noite. Boa noite, Jaime. O presidente Michel Temer afirmou na inauguração da nova escola superior do Tribunal de Contas da União que só em países fechados onde a democracia não funciona, não existe contestação. Com esta fala, o presidente Michel Temer fez uma referência a uma das principais missões do Tribunal de Contas da União, que é um órgão de controle externo do poder executivo, que é justamente recomendar a aprovação ou rejeição das contas do governo federal ao Congresso Nacional, instituição que tem a palavra final sobre o assunto. Vamos acompanhar agora um trecho do discurso do presidente Michel Temer. Uma obviedade é dizer da importância do Tribunal de Contas para cumprir um preceito constitucional, que é o preceito da transparência absoluta. Quando o artigo 37 da Constituição estabelece a regra da publicidade, da impessoalidade, ela está, na verdade, estabelecendo a necessidade da transparência. Mas a transparência, muitas e muitas vezes, não é um atributo individual, seja do administrador ou seja das pessoas em geral. Ela tem que ser concretizada. E a concreção desta transparência se dá pelos instrumentos governamentais, dentre eles, fundamentalmente, o Tribunal de Contas da União, os Tribunais de Contas dos Estados e onde houver Tribunal de Contas no município. A nova escola superior do Tribunal de Contas da União recebeu 103 milhões de reais em investimentos. É uma versão moderna do Instituto César Delo Correia, que foi criado em meados da década de 90 aqui em Brasília para prestar auxílio administrativo ao Tribunal de Contas da União. Selecionar servidores por meio de concursos públicos e capacitar os funcionários em gestão pública estão entre as principais atividades do Instituto. Eu volto com você no estúdio, Jaime. Paulo La Salve ao vivo do Palácio do Planalto. Obrigado pelas informações. A gente continua falando do TCU. O Tribunal de Contas da União decidiu hoje que o BNDES terá de devolver 100 bilhões de reais para os cofres públicos, cofres do Tesouro Nacional. Essa é uma das medidas de ajuste fiscal adotadas pelo governo. De acordo com o ministro da Fazenda, Henrique Meirelles, esses recursos são créditos concedidos pelo Tesouro que estavam parados no caixa do banco. Em nota, o ministro disse que a decisão do TCU reforça o ajuste fiscal e que esse valor será usado integralmente para diminuir a dívida pública bruta. O Dia Nacional de Zumbi dos Palmares e da Consciência Negra foi no último domingo, 20 de novembro, mas a comemoração da data continuou nesta quarta-feira com o lançamento de uma cartilha contra o racismo. Foi ao som dos tambores africanos que Rical Leaquino recebeu uma homenagem do Ministério da Justiça pelo Dia Nacional de Zumbi e da Consciência Negra. Ele é sacerdote de uma religião de matriz africana e conta que o preconceito racial começou bem cedo na sua vida. O primeiro preconceito que eu senti foi na minha própria origem, na minha família, que meu pai é loiro e minha mãe é negra. A família do meu pai, até me aceitar, não foi fácil. Já a Vera Linda Menezes, que também foi homenageada, transformou as suas experiências ruins com o racismo em livros e música. Eu queria chamar a atenção para as pessoas se ligarem quando falarem em sociedade, que a sociedade brasileira tem sua maioria negra. Então esse trabalho vem nessa linha de alertar as pessoas de fazer mudanças através da arte, da literatura, da música. Além dessas homenagens, o Ministério da Justiça e Cidadania também lançou hoje a cartilha O Racismo é Crime, que traz as diferenças entre o crime de racismo e injúria racial, além de orientações a como fazer as denúncias. Leiam, leiam a cartilha, porque ali também tem os locais onde poderá ser denunciado o crime de racismo e outras mazelas mais que se praticam contra o povo negro do Brasil. O ministro da Justiça e Cidadania, Alexandre de Moraes, também assinou duas portarias que instituem um plano nacional de políticas públicas para os povos de origem africana e para os povos ciganos. Segundo ele, apesar dos esforços do governo nas questões raciais, ainda há muito o que ser feito. O primeiro avanço é exatamente reconhecer que ainda há racismo. E a partir disso nós temos a possibilidade, com esse plano, de verificar, de diagnosticar o que ainda precisa ser atacado, é mais fortemente. 50 mil cartilhas vão ser distribuídas em escolas, associações e qualquer grupo ou entidade que solicitar a publicação. A versão online da cartilha está disponível no site do Ministério da Justiça, justiça.gov.br. E para denunciar um caso de racismo, basta ligar para o Disque 100. A chamada é gratuita. Termina no dia 10 de dezembro o prazo para os municípios informarem como está o processo de implantação do prontuário eletrônico nas unidades de saúde. A repórter Mara Knup tem mais informações. Os municípios brasileiros que ainda não utilizam o prontuário eletrônico nas unidades de saúde precisam apresentar a justificativa ao Ministério da Saúde. Foi dado o prazo para as cidades utilizarem o sistema até 10 de dezembro. O Ministério da Saúde está preparado para dar apoio aos municípios que estão encontrando dificuldade para instalar o prontuário eletrônico. Para obter o documento de justificativa, o gestor deve acessar o portal dab.saude.gov.br. Mas a apresentação da justificativa não vai isentar o município de implantar o sistema, porque quem não tiver o prontuário eletrônico implantado poderá ter problemas no repasse de recursos. A informatização, desde o atendimento do paciente até outros processos na área da saúde, é uma das prioridades do Ministério da Saúde que pretende melhorar o planejamento e a gestão no setor. Mara Knup, de Brasília. O ministro Mendonça Filho confirmou a previsão de aumento no orçamento da educação para 2017. Os recursos terão um crescimento de 7% em relação a este ano e totalizarão um aumento de R$ 9 bilhões. Assim, o orçamento para a educação, que este ano foi de R$ 129,9 bilhões, vai para R$ 138,9 bilhões no ano que vem. Esta edição do Repórter NBR termina aqui. Voltamos a qualquer momento com outras informações. Acompanhe as novidades também pelas nossas redes sociais. Continue com a gente aqui na NBR, na TV do Governo Federal.